Olha só, pessoal, que interessante essa conta que eu coloquei para vocês aqui. Isso daqui é um pi gigante, é um pi maiúsculo. Já tinha visto a letra pi maiúscula? E a letra pi maiúscula, quando está dessa forma aqui, ela indica o produtório. Caraca, Procópio! Então, isso daqui é o produtório. Você já deve ter ouvido falar em somatório. O somatório é uma letra sigma, assim. Aí você tem o sigma e tem lá, por exemplo, sigma de x com x igual a 1 até 3, digamos. Isso daqui é o somatório. E o somatório seria, como o nome já bem diz, uma série de adições. Então, isso aqui seria do x igual a 1 até o 3. Então, 1 mais 2 mais 3, pegando apenas aqui os números naturais nesse intervalo. Então, esse somatório aqui daria quanto? 3 mais 3, que dá 6. Esse é o somatório, representado pela letra grega sigma, porque o sigma equivale ao S. Então, S de somatório. E a letra pi, você já deve deduzir aí na sua casa, a letra pi equivale à letra P. Então, P de produtório. E o que é o produtório? Se nós temos aqui o somatório com sigma, nós temos o produtório com pi. O produtório nada mais é, como o nome também indica, uma série de multiplicações, porque o resultado de uma multiplicação se chama produto. E, portanto, o produtório é uma série de multiplicações. E olha que interessante. Esse produtório aqui, então, eu vou reescrever ele aqui para você. A letra pi maiúscula. x igual a 1. Até 2023, o ano que nós estamos em questão, de x sobre x mais 1. Olha que interessante esse produtório. Eu vou começar do x igual a 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1. 1 mais 1, claro, dá 2. O próximo termo desse produtório vai ser o quê? x igual a 2. Então, 2 sobre 2 mais 1, que é 3. Entendeu qual é a jogada, né? O número de baixo é uma unidade a mais do que o número de cima aqui na fração. Então, aqui vai ser 3 quartos, etc. E vou multiplicando assim até chegar em 2022 sobre 2023. E, por último, quando x for igual a 2023, 2023 sobre 2024. Agora perceba, repara só que nessa série de multiplicações, eu vou ter um monte de cancelamentos aqui, de simplificações. O 2 simplifica com 2, o 3 com 3, o 4 com 4, o 5 com 5, e assim vai até o 2023 sobre 2023. 2023, esse 2022 aqui, com certeza, simplificou com 2022 que vinha anteriormente. Então, o que me sobra, Procópio? Olha o que sobra. Esse 1 aqui e esse 2024. Muito interessante, né, pessoal? Portanto, o resultado desse produtório vai ser 1 2024 avos. Muito interessante. Já tinha visto o produtório? Então, esse é o momento exato de você sentar o dedo no like, compartilhar com todo mundo que a galera tá bugata, e vir com o Procópio, que o seu sucesso é garantido como sempre. Você não tá sozinho? Eu tô contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.